No tag de volta, e galera, vamos então ver os melhores momentos e os gols na verdade aí entre Barcelona e Mallorca Messi de volta, La Liga de volta, Liga Espanhola com um jogaço cara, 4x0 pro Barcelona Então vamos dar uma olhada aí nos lances, lembrando que eu não vou conseguir mostrar a tela inteira aí pra vocês Porque senão o YouTube derruba, mas aí vocês estão vendo aí o primeiro gol de Artur Vidal Já nos 4 minutos de jogo, ele entrou ali de cabeça trombando com o zagueiro e fez o gol Depois tivemos o lance ali, o jogador tentando fazer um, tentou dar um chute ali dentro da área O Martin Bratwhite, ele tentou ali, mas depois ele acabou fazendo o gol né Já vai ver aí o segundo lance, nunca sei pronunciar o nome desse cara, é Bratwhite Que daí foi o gol dele mano, primeiro ele tentou dar aquele chute lá, não conseguiu E aí depois ele sim conseguiu efetuar uma finalização certeira ali, sem chance pro goleirão Daí teve o Vara ali, porque acharam que tinha mão no lance ali do Grismo, mas não teve nada O Juizão seguiu o lance e gol legal pro Barcelona Depois aí tivemos o gol do Jordi Alba, o terceiro gol Deu aquela canhotinha no cantinho do goleiro Clássica aí de lateral esquerdo né, tava dentro da área Tocou rasteira, sem chance pro goleirão Depois aí teve mais um lance do Bratwhite, quase ele fez mais um gol Mas o goleiro deu uma desviada e acabou tocando a bola pra fora Depois tivemos mais um lance ali, Suárez se eu não me engano ali quase fez o gol Na verdade não foi Suárez, ali foi o Ronald Araújo Que chutou em cima do lance, mas não conseguiu fazer o gol E por fim tivemos o gol dele, Lionel Messi Acharam que não ia ter gol do ET, mas teve galera Aí com o passe de Suárez, Messi limpou dois mano, dois de dentro da área E mais dá pra dizer que foi o terceiro ali também, é que o terceiro caiu na marcação ali Tentou interceptar o Messi, mas não deu velho Não deu e Messi meteu lá no ângulo de perna direita que não é a dele né Então Barcelona 4x0 em cima do Mallorca Um jogaço aí, jogaço mesmo Até o último minuto teve lance de perigo Então o Barcelona patrulhou aí o Mallorca e segue na liderança Manos, deixem um like nesse vídeo Se inscrevam no canal pra não perder nenhum lance de futebol aí Que eu vou estar trazendo agora o futebol voltando Vai ter bastante coisa aí sobre o futebol Comentários, notícias, entrevistas, desafios Cara, eu vou fazer muita coisa aqui então Se inscrevam no canal, beleza? Falou, um forte abraço, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho